É mesmo, o cemitério é tranquilo. Ah, ele adora também, mano. Mas o cemitério em si, ele é tranquilo mesmo, né? Ah, mas é um lugar de descanso, mano. Tipo assim. Dia a dia? De noite deve ser um pavor. Ah, é muito legal. O lance que aconteceu em Mogi das Cruzes, né? Puxa a mão, puxa a mão. Ah, isso aí é da hora. O lance que a gente fez em Mogi das Cruzes. Aí a gente chegou no local pra chegar no cemitério. Aí tinha umas pessoas fazendo uns trabalhos lá, que o cemitério era aberto. E aí a gente falou assim, gente, vamos esperar o pessoal fazer o trabalho, depois pra nós entrar lá. Beleza. Aí beleza, contamos lá, paramos lá, tinha umas oito pessoas dentro do cemitério fazendo. Falei, caramba, tá cheio de gente lá, pessoal. Aí beleza. Aí acabaram de fazer o trabalho lá. A gente foi ver, saiu quatro pessoas. Tinha oito e só saiu quatro pessoas. Saiu um casal, né? Um casal. Não, era três mulheres e um homem. Isso, três mulheres e um homem. Aí a gente perguntou pra moça, moça, cadê as outras pessoas que estavam com vocês? Ela falou, não, só estão nas quatro. Mas o que que eu vi lá... Tinha assim. O que que eu vi lá, espero que vocês não vejam. Não vejam. Foi mesmo? Aí o bagulho fala, gente, tá preparado pra entrar no cemitério? E aí vocês entraram mesmo assim? Não, né? Foi uma entrada lá. Mas lá é diferente. Por quê? No caso, lá não é um cemitério comum. Lá as pessoas fazem vários trabalhos. Entendeu? Então tem pessoas que fazem... Assim, a gente não gosta muito de entrar nesse meio. Mas tipo assim, tem pessoas que fazem do bem, do normal. Mas tipo assim, a gente achou lá, cara, fotos com... Com agulha, com sangue, com boneco de vudu, com foto de criança, mano. Tinha um trabalho lá, tinha foto de criança, mano. E assim, a gente não é leigo. A gente viu que não era algo bom, mano. Entendeu? Então a gente olha, você vê onde o ser humano... Até que ponto chega, tem hora pra tentar prejudicar uma pessoa. Você prejudicar uma criança, mano. Entendeu? Só que nós, como a gente mexe nesse meio, a gente tende... A gente não mexe. A gente não... Como é que a gente vai falar? A gente deixa... A gente deixa lá. A gente respeita, né? A gente interfere. Isso, a palavra sumiu. Não interfere. Não interfere, entendeu?